Olá, servidor! Olá, servidora! Seja muito bem-vindo aqui ao programa Servidor Cidadão. Eu sou Antônio Carlos Barragã e estou aqui no canal da Folha Dirigida. O tema de hoje do nosso programa são as calçadas, a conservação das calçadas nos espaços urbanos. Pois é, muitas vezes você já deve ter reclamado de algumas calçadas, não é verdade? Quantas vezes você já tentou passar por uma calçada com um carrinho de bebê e não conseguiu passar? Trata-se de um verdadeiro rali, muitas vezes, em algumas calçadas que nós temos nas cidades brasileiras. Isso por quê? Por que isso ocorre? Por que essa má conservação? As calçadas brasileiras apresentam um primeiro grande problema, a presença das árvores. O que acontece? Lá no passado, plantaram árvores que tinham folhas grandes ou fossem árvores que fornecessem boa sombra. Só que se esqueceram que essas árvores possuem raízes muito grandes e que quebram as calçadas com o passar do tempo. Essas raízes vão crescendo e vão rachando a calçada. Então o adequado teria sido plantar uma árvore que não tivesse raízes muito extensas, para que as calçadas não fossem destruídas, porque isso é um dos principais fatores de destruição da calçada. Mas não é apenas esse, né? Nós sabemos que existem inúmeros outros fatores que levam à destruição das calçadas. Vejam só, por exemplo, nessa foto, o estado dessa calçada. Olha a raiz da árvore aqui, olha o que ela fez com essa calçada. Aqui ninguém consegue passar praticamente, né? Você, como um transeunte, você passa com uma certa dificuldade. Agora imagine vindo uma pessoa com um carrinho de bebê, imagine alguém com cadeira de rodas, não tem como passar aqui. Isso aqui vira um rali, é impossível transitar por essa localidade. Mas, muitas vezes, os indivíduos também prejudicam a calçada. Veja nessa foto, os trabalhadores tinham feito a calçada, cimentado a calçada e as pessoas pisaram na calçada quando o cimento ainda estava fresco. Muitas vezes fazem isso de brincadeira, muitas vezes fazem isso e querem deixar sua marca naquele cimento, como se isso fosse uma calçada da fama. E não é. Isso aqui é uma calçada que era para ser eficiente para o trânsito das pessoas. Agora veja, com os buracos que ficam das pegadas, já atrapalha o trânsito de qualquer pessoa, principalmente um portador de necessidade especial. E, por isso, esses trabalhadores tiveram que retornar e refazer a calçada, porque alguém resolveu, ou algumas pessoas resolveram, colocar os seus pés nesse cimento. Ok? Além disso, não estacionar na calçada, servidor. Nós não podemos estacionar ali em cima da calçada. O peso de um carro é a coisa de mais de uma tonelada. Então, o peso de um carro, ele força a calçada e, com o tempo, aquilo vai cedendo e vai estragando a calçada. Nós, às vezes, presenciamos caminhões em cima de calçadas, ônibus em cima de calçadas. Isso não é admissível nem sequer para um carro que dirá para um caminhão ou um ônibus. Então, nós não podemos aceitar uma situação dessa. Se você, como servidor, para em cima de calçada, evite fazer isso daqui para frente. E se você não para, mas visualiza alguém que está fazendo, denuncie, chame a guarda municipal na sua cidade ou chame o agente de trânsito, quem for responsável para remover o veículo daquele local. Ok? Bom, se você tem alguma sugestão de tema, manda para mim por direct lá no meu Instagram, arroba Professor Barragan. Te espero no próximo programa. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.